Questão 2, vamos lá gente, DETRAN de São Paulo, Oficial Estadual de Trânsito, FCC 2019. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988, a. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, está de acordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição? Claro que não. Existem informações que são informações sigilosas, justamente para a segurança do Estado e da própria sociedade. O nosso direito de acesso à informação, ele não é absoluto, ele não é incondicionado. Pelo contrário, quando for necessário, eu tenho o sigilo da informação. Um exemplo muito clássico disso é o inquérito policial. Qual que é o caráter do inquérito policial? É um caráter público? Não, é um caráter sigiloso. Eu tenho informações sigilosas, tá? Nós não podemos, em regra, ter conhecimento, ter acesso às informações contidas em um inquérito. A não ser que caia o sigilo, né? A não ser que se dê publicidade à informação ali. Existem hipóteses legais, legais, onde isso acontece. Mas, inicialmente, qual é o caráter de todas as informações contidas em um inquérito policial? Um caráter sigiloso, uma natureza sigilosa. Por quê? Porque isso é importante para a segurança da própria sociedade, afinal de contas, eu tenho em andamento ali uma função de segurança pública, uma função investigativa, de polícia judiciária, de polícia investigativa, tá? E, além disso, é uma questão também da segurança do próprio Estado e os agentes do Estado, que podem estar ali, né, disfarçados, trabalhando junto a uma organização criminosa. Então, percebam que nós temos direito de acesso à informação, mas o nosso direito de acesso à informação, ele não pode ser absoluto, ele não pode ser incondicionado. Em determinadas situações, as informações precisam ter sigilo para a segurança da própria sociedade e também do Estado ou de quem represente o Estado, tá? Então, começou bem, ó, o início tá correto, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ao geral, correto, que serão prestadas no prazo da lei, correto, sob pena de responsabilidade, correto também. E aí, ele justamente errou a questão aqui, ó, fez, né, a tentativa de pegadinha aqui, ó, ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado? Quer dizer que a gente tem acesso incondicionado às informações? Claro que não. Então, a parte final aí, né, torna a afirmativa incorreta em desacordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Letra B, vamos lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário e indenização ulterior se houver dano. Opa, tá querendo a? Correta, vamos ler de novo? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário e indenização ulterior se houver dano. Totalmente correta a afirmativa. Copiou e colou o artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República, tá? Requisição administrativa aqui, ó, afirmativa totalmente correta. É aquela clássica cena que eu comento, inclusive, no exemplo, né, nas aulas. Ah, aquela clássica cena de uma perseguição policial. Eu tenho um bandido, um assaltante, que em fuga rouba um carro e sai em fuga e disparada por uma determinada via, por uma determinada avenida. E aí chega o policial na perseguição, requisita administrativamente um carro particular e sai em perseguição ao bandido. Cena clássica do cinema, né, dos filmes de ação. O que que acontece sempre? O carro toma tiro, carro particular, né, que tá com o policial. Toma tiro, capota. Em resumo, eu tenho diversas avarias, diversos danos, tá? Aplico o artigo 5º, inciso 25, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ainda que as invoque com intenção de se eximir de obrigação legal a todos imposta e se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí que tá o erro, né, na parte, na segunda parte da afirmativa aqui, ó, ainda que as invoque com a intenção de se eximir a obrigação legal a todos imposta e de se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei, eu tenho que lembrar do direito à excusa de consciência. Artigo 5º, inciso 8º, tá? Ninguém está obrigado a cumprir uma obrigação a todos imposta, tá? Se aquilo for contrário à sua convicção religiosa, à sua convicção filosófica, à sua convicção política. Eu posso me eximir de cumprir uma obrigação a todos impostas, a todos impostas, desculpe, Por um motivo religioso? Posso. Por um motivo político, filosófico? Posso. O que eu não posso deixar de cumprir é a prestação alternativa fixada em lei. Então, ó, uma afirmativa em desacordo com o artigo 5º, inciso 8º da Constituição, um imperativo de consciência, o direito à excusa de consciência que eu tenho, você tem, todos nós temos aí, garantido pela Constituição. Letra D, vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Até aqui, correto, ó. E observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade? Tem isso? Tem essa parte final aqui, ó. E observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade? Tá lá no artigo 5º, inciso 13? Não tá. Eu tenho que lembrar que a regra é a liberdade. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Compreenderam? Então, eu não posso ter essa restrição no final aqui, ó. Observados os imperativos de necessidade do Estado e da coletividade. Nada a ver. Como que é a redação correta, professor? Seguinte, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Regra geral, liberdade. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ponto. Ok? Então, eu não tenho esse restante aí. Então, percebam que a regra é a liberdade. Quando for necessário, eu vou ter a lei regulamentando o exercício de determinadas profissões. Por exemplo, se eu sou médico, além de ser formado por uma faculdade reconhecida de medicina, eu tenho que ter o meu registro no Conselho Regional de Medicina. Se eu sou engenheiro, eu tenho que ter registro no CREA. Percebam que os conselhos profissionais, eles irão regulamentar as atividades profissionais quando necessário, quando exigido por lei. Mas a regra é uma regra de liberdade. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição, uma questão relativamente comum em se tratando de direitos e deveres individuais e coletivos. Letra E. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura, ressalvada a necessidade de licença prévia da autoridade competente nos casos de segurança da sociedade e do Estado? É isso o que a gente lê no artigo 5º, inciso 9º da Constituição? Claro que não. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, até aqui tudo ok, independentemente de censura ou licença. Esse vírgula, ressalvada a necessidade de licença, torna a afirmativa completamente errada, totalmente incorreta, tendo em vista o artigo 5º, inciso 9º da Constituição. Ok? Então, ó, resposta realmente, letra B de bola, a requisição administrativa, o artigo 5º, inciso 25. Em caso, né, de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Ok? Ponto garantido no seu concurso, tá? Próxima questão, questão de número 3. Um abraço e até lá.